O que tem nome e sonho é um pastel que se come no Natal, que não é o nosso caso. Não, não sei se... Você esteja calado. Antunes, não falas assim com este senhor, hã? O senhor? O senhor para já vai ser fora da minha cama. Ah, eu sei que não vai nada. Olha, aliás, esta cama nunca foi tua. Nem a cama, nem muitas outras coisas, percebe? Não, não sei se... Você esteja calado que eu já lhe disse. Antunes, Antunes! Oh, filho, eu queria te pedir uma explicação, mas isto é tão absurdo, nem tem explicação possível. Ah, olha, filho, na vida tudo tem uma explicação. Ah, dá-me dizer, você... Antunes! O senhor não nos incomoda, hã? A tua cama é de tal maneira que me deixa desarmar, fica? Ah, desarmar é coisa que tu não estás. E olha, se queres saber, devia estar muito agradecido. O quê? Tu atrasou os bilhões da minha casa, na minha própria cama, e não queres que eu te agradeça. Ah, tu já vais ver, tu já vais ver. Ah, o que é que vai fazer? Para já, para já, para já, mata o galho contigo. Eu te já sei. Ah, é, 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 é... Oh, homem, cala-te! Olha lá. O que é que tu ganhas em matar o galho? Tu não vês que é pior para nós? Mas tu estás maluca ou quê? É verdade, homem. Ah, o que é que tu achas que nos comprou a nossa casa? Que nos pagou os dois carros, dos dois carros que nós temos? As nossas joias, as férias às caraíbas, os teus patos... Ah, filha, melhor é tapar o velhote antes que ele apanhe uma pneumonia. Senhor GTI, chega aqui, por favor, já estou com problemas no carro outra vez, que maçada. Guy! Oh! 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 Oh, manEna FelizBella. Olá! Ah, portanto, Belt свобод Had golpeado! Os problemas acabam quando está ao pé d'iskie, não sei se está vendo. Oh, senhor. Como favilhoso. Eu acabo com os problemas todos. Basta abrir a boca. Eles vão ver todos nós. Quer affection? Se lead em que o mandei falar, hein? Passem-nos, para a favor de falar. ManEna FelizBella, aqui-se... Resolve-se tudo. O carro está sempre para ir abaixo, está sempre com o suzo, o suzo, o suzo, o suzo, pumba, vai abaixo. Ah, vai-se abaixo. Mas isso é um problema fácil de resolver. Pelo menos para mim, não é verdade? Que sou prémio Nobel de mecânica, atribuído pela Academia dos... Eu daqui a um bocado já trato de vocês. Queriam dizer, os problemas acabam-se facilmente sendo eu a resolver. Diga-lá qual é o problema. Já lhe disse, Sr. Manel GTE, o carro está com suzo, está sempre a ir abaixo. Não seria melhor a gente entrar dentro do seu carro e dar uma voltinha por aí, para eu constatar mais por dentro o problema que se trata. E até pode ser que o carro se vá abaixo, assim, numa sombrinha, num sítio romântico. Sr. Manel GTE... Ah, se vai ao trabalho! Desculpem se me enganei. Ah, eu aproveito para vos apresentar. Sai, é o Mariano, é um amigo meu. Olá, bombeiras! Até as capetas! Olá! Até ao meu amigo. Muito bem que conheces tudo de gingeira, sabe? Estou a ver que já se conhecem todos. Pois é que... Pode por acaso estar aqui o Mariano. Eu tenho cá a impressão, foi desde que comecei a dar boleio ao Mariano, que o carro começou a... é a quinta vez que vai abaixo. É, a quinta vez que... O carro. Ah, o carro. É verdade. Passa lá você para aqui, para esta tarde. Diz-me então que o carro se vai abaixo. Exatamente. Será o botão do ar? O botão do ar dentro da viatura por acaso está do lado da menina Manuela ou está do lado do pendura? Pendura. Hã? De que lado está o botão? De que lado está o botão? É... Ah... É que este Mariano, este senhor, é bem capaz de andar a sabotar a viatura, puxando o botão do ar, propositadamente para o carro se ir abaixo. Ah... E eu? Não! Nem sabia que o carro se ia abaixo, com o carro fechar o Keper para ir abaixo. Sabia lá que o carro ia abaixo. Ah, para ir abaixo, senhora, não é? Que isto era capaz de tudo, não é? Para o carro se ir abaixo, assim, num sítio romântico, não é? Ah, isso foi o que o Sr. GTI me disse há bocado. Foi, foi. Foi, foi. Ah, pois, o... Há melhor eu ir confirmar para que lado está o botão, não é? É, tá. Vire-se para lá. 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 Ah! Ah! Uau, tu me deu-te a pipovó! Ah! Ah, Maria, não ajudei. Olha o Sr. GTI e Poliferi. Eu now fiz a barba. Ah não, a minha tabaca é. Ah! Ah. Ah! Ah. Ah! 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 Aqui está a prova da sabotagem. Verdade, você puxou e arrancou o botão do ar da coitadinha da menina Feliz Bela. Eu? Não, eu nem sabia. Eu nem sabia que ao puxar isto, que o carro se ia abaixo. Olha, quando puxei isto, até pensava que isto era o isqueiro. Grande besta. Um isqueiro. Ele puxou, puxou isto, foi que nem uma besta. Óbilo, você até arrancou o cabo do botão do ar da coitadinha da menina Feliz Bela. Eu vou já tratar deste assunto. Eu vou tratar do assunto. Sra. Babelina, Sra. Safiata! Diga aí, ó Sra. Babelina, para vir aqui pôr um cabo do botão do ar do carro da menina Feliz Bela. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Diga lá, aquele senhor, que são dezoito horas e que eu saio às seis. Eu largo às seis. Eu ouvi, deixe-se estar aí, ó safeta. Deixe-se estar aí, que já está aqui gente a mais. Ó, ó menina Feliz Bela, daquele trato eu depois do horário de trabalho. Como é para si, eu não me importo de fazer horas extraordinárias. E até podia fazer outras coisas extraordinárias. Eu ouvi... Você ouviu o quê? Ouviu, mas não podia de ouvir. Ouviu, ponha isto nos ouvidos, até para não ouvir mais. Vou-lhe eu próprio pôr o cabo do ar no seu querido. Com licença. Com licença. Com licença. Ah, menina feliz vela, aqui tem o seu carrinho. Pode ir descansada, que ele foi reparado por um mecânico de engenharia automóvel, competente e eficaz. Ah, é? Onde é que ele está? Onde é que ele está aqui? O mecânico aqui e o punho do mecânico aqui. Isto é um punho? Se há a primeira vista, parece-me uma tromba de wilfer. Não. Mas, você já viu isto, menina feliz vela? Além de sabotadora, é um provocador, hein? Ah, a menina feliz vela devia ter mais atenção a quem acompanha consigo, está a ver? Há homens que lhe querem bem mais e que lhe podem ser bem mais úteis, como aliás eu. Aliás eu, é verdade, não é? Acho que ele avariou aquilo de propósito. Sem dúvida. Mas se não fosse eu, que tenho muita consideração por si, ainda está bem para nada. Ah, mas olha, não faz mal, eu não lhe levo a mal, senhora GTI, não. Porque se ele avariou aquilo, é porque gosta muito de mim, quer estar sempre pertinho de mim. E eu sou muito reconhecida aos homens que me amam e que me admiram. Não faz mal, olha, diga-me só quanto é que eu lhe devo, senhora Manel, já está aí. Ah, muito reconhecida aos homens que a admiram. Ah, como prova da minha admiração, vou lhe dizer, a reparação é grátis. Oh, por amor de Deus, não, não, não. Não, quanto é que eu lhe devo, a sério? A sério? A menina Feliz Bela, como prova da minha admiração, a admiração por si, a reparação é absolutamente grátis. Por conta da casa, a borla. Boa! Cá vai o Mariano, papar um jantarinho e dançar, que a menina Feliz Bela, com o dinheirinho que se poupou aqui, estás a ver? E depois, depois logo se verá. Mas o que é? O que é isto? Oh, 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 GTI, eu vou lhe explicar aqui, eu e o Mariano aqui dando-lhe uma aposta. Se nós viéssemos aqui, se o senhor arranjasse e não nos cobrasse nada, com o dinheiro que a gente poupava, e irmos os dois fazer um jantarinho a dois e depois, logo se verá. Oh, beta-el Kaito, vai tora João por favor? Eu vou para a Hoa Santa Maria. Muito obrigado, e a senhora vai para você, por favor? Algércio. Muito obrigado. E a senhora vai para outro, por favor? Para Schellers. Muito bem, muito obrigado. Ora, a senhora faz-me dizer muito bem? Eu vou para os Brasileiras. Muito obrigado. Ora, e a senhora faz-me dizer muito bem? A Expo 99. Ora, muito bem, muito bem. E a senhora faz-me dizer muito bem? Eu vou para o Diabo. Ora, e o senhor faz-me dizer muito bem? Eu queria um bilhete para o Calvário. Muito bem, muito obrigado. Pode-nos agora desculpar. Por que é que estamos a falar com o Megafone? Porque se não estivéssemos a falar com o Megafone, se esqueces, eu não tinha graça nenhuma. Não! Estou à altura... ...devemos a falar com o Megafone. Devemos vermos a andota... Ou melhor, as andotas que o Tiago nos enviou. Eu vou ler uma. Eu vou ler uma. Diz assim... Um ladrão, antes de se deitar, ajoelha-se e reza a seguinte oração. Meu Deus, não vos peço riquezas. Diz-me apenas onde aquelas estão que eu vou lá buscá-las. Diz de serviço, não? Explica-lá esta andota. Eu não percebi. Como é que é que eu te explicar? Explica-lá, andota. Está difícil. Então, é que eu não percebi. Explica-lá. Se toda a gente percebeu, eu estava a brincar contigo. És uma rica prenda. Vais levar uma prenda por teres participado no nosso programa, à Companhia do Riso, e agora é a sério. Agora, vamos ver a andota que ele mandou e que nós escolhemos. Ali. Querida! Olá! Olá! Fas boa! Olha, conta-me tudo. Conta-me tudo. Quero saber de todas as novidades. Sabes a última? Não. Eu vou-me casar. Com quem? Com quem? Vou-me casar com o teu ex-namorado. Olha, eu bem que o avisei. Quando ele me trocasse, ia ser sempre por outra pior. E veio... E veio... A CIDADE NO BRASIL – O Sr. Sargento dá-me licença? – Não, Sr., calde-se. – Mas como o Sr. Sargento disse que ele era nosso, eu só quero... – O que você quer, Sr. Sr. Sargento, eu também sei o que é que o Lili Marlene quer. – Calou, calou... – Ah, por acaso estou a ficar com calou, que eu não sei se me aguento. Desaparece-me. Vá lá para a cozinha, a Lili Marlene, e prepare-me a boa refeição aqui para o nosso novo hóspede. Certo? – Sim. – Ora, então. E você, então, oh, rabais, vire cá também. Você também vai ter uma missão. Vai acompanhar aqui o nosso novo recruta e vai mostrar-lhe o acortamento. Vai-lhe explicar, tim-tim por tim-tim, como é que nós aqui funcionamos. Que eu vou ver se já mudaram a água à piscina. Ninguém espereira. Piscina. Mas isto é uma maravilha, Eva. Por que é que tu pensavas que era isto, pá? Ah lá, pá, dizia-me tanto mal da Legião que eu pensava já ia dar de bola, já nem queria. Não faças isto, pá. Olha que tu não encontras a melhor vida, pá. Não há melhor vida que esta. Tinha aquela vida dura, violenta, tudo certo. Toda vez que isto agora aos tempos são outros, pá, isso mudou tudo, pá. A única coisa chata, pá, que a gente aqui tem é a organização. Há dias marcados para tudo, pá. – Mas dias para quê? – Dias para o que quiseres. Dias para passear, dias para pescar, dias para nadar, dias para comer, dias para a farra. O quê? Um gajo tem um dia por semana para fazer isto tudo? Um não. Tens os dias todos da semana ocupados, pá. – Mas como? – Assenta aí que vai ser este o teu horário. Segundas, terças e quartas. É assim, de manhã levantar, banho de sol, depois piscina, depois sauna e depois, a seguir, ginásio. É, pá, mas eu vou gravar isto à brava, pá, eu gravo muito, pá. Então, e à quinta? À quinta, pá, tu gostas de futebol. – É, pá, gravo-me muito, futebol. – À quinta é só futebol. – Yes! Que gravar brava, pá. E à sexta-feira? À sexta-feira é o básquet, é o handball. Para o handball, o handball, quanto é jogo handball, eu gramo muito. E pá, vou gravar muito às sextas-feiras. Isto está acabado. Isto está acabado. – E o sábado? – Sábado é que é mais caldo. Também não pode ser tudo assim. É mais calmo, é jogo de mesa, é xadrez, é as damas, pá, é cartas. O gramo? Então não é que eu gramo chegar às cartas e não sei o quê. – Eu vou gravar muito o sábado. – Ah, vai, ainda bem. Olha lá. E práticas do... práticas homossexuais. – Não estou a perceber. – Se és homossexual? – Eu não, Livro. Pé, estás doido ou quê? – Pois... eu acho que então, o domingo, não vais gravar muito. – Ai, ai, aquele gião já não é o que era. – Está um tempo malvado. – Ei, está malvado um tempo. – Ei, está um caô de um raio. – Ei, está ao raio de um calor e... – Nem uma arazinha corre. – Não corre nem uma arazinha. – Se isto continuar assim, ainda vai haver seca. – Ei, ainda vai haver seca se isto continuar assim. – Cá para mim, a barragem vai ficar vazia. – Ei, a barragem vai ficar vazia cá para mim. – Tá, tá, porra, mas vamo, você está dizendo tudo ao contrário do que eu digo. – Tá, tá, porra, digo eu. – Até não tenho nada a dizer exatamente o mesmo que vamo, você tem nada a dizer. – Não diz nada ao contrário. – Ai! – Olha, veem aí dois magandos de Nação de Cá. – Nação de Cá de dois magandos que aí veem, olha. – Farte, boa tarde. – Tarde. – Vamo ser de Nação de Cá. – Não era. – Agora já sou. – Comprei um monte aqui ao lado. – Olha, estava farto de Lisboa, reformei. – Vim para o limpezo. – Ei, até tenho mais sorte que vamo ser. – Eu quero me reformar, já cá estou numa lenteja. – É boa. Está à espera da reforma. – Não, a gente agora até está à espera de trabalho. – Tem de estar tempo, está mal, não há trabalho. – Temos dois. – Sem de propósito. – Nem de propósito. É que eu preciso de homens para trabalhar. – Preciso que vou lá cavar, limpar o monte. – Vocês sabem como é, sabem melhor que eu, não é? – Já contratei aqui o homem, o navio, e agora preciso mais dos homens. – E vocês estão dispostos a trabalhar? – Até vamo ser por sete de enxadas. – Eu sou muito bom a cavar. – Oxalá. – Até vós me disseste a que está à altura do serviço. – Duvida que eu esteja à altura. – Vamo ser por sete de enxadas. – Está à mesma altura. – Bem, aceito o trabalho ou não o aceito? – Se não, faça-se-se, eu estou sozinho. – O que é que vós me disseste, compadre-se? – O que é que eu digo? – Bora lá cavar o monte do homem. – Aumenta a sorte, pai. Agora é que vós me disser, vai ver o que é cavarem. – Os vós me disserem, desanimem. O trabalho há de ficar feio. O trabalho há de ficar feio. Desanimem os vós me disserem. – Che, 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 che. O que é isto? O que é que se passa aqui? – Ah, estão vocês ainda bons aqui? – Ah, tá, mas é. Está o trabalho bem feito. Está bem feito o trabalho. E é seco. O trabalho está muito pouco molhado. – Ah, está seco. Por acaso tem ali um garrafãozinho bem pesquinho. Mas vocês não lhe tocam. Então isso é que é serviço. Então vocês pegam à mesma hora que aquilo. Têm a mesma ferramenta do que aquilo. Estão atrasados. Aquilo vai ali. Qual é a explicação para isto? – Ah, está é fácil. Então vós me disser a ver que eu estou muito mais perto da terra. Cacinha pensadora! 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 Cacinha pensadora!